Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Champions Game, dessa vez galera, atualização para o Brasfoot Mobile 2021, que a gente tanto esperou aí, né? Fica com a gente até o final pra não ficar dúvidas aí, e a gente vai mostrar como vocês podem estar atualizando aí, colocando escudos e atualizando também os elencos, beleza? Fala galera, o link vai estar aí na descrição ou então nos comentários, né? Bem provável aí no comentário, vocês vão encontrar, ó, clicando aí no comentário, clica aqui no comentário fixado e aqui vão estar os links, beleza? A gente deixou dois links aí direto pro Play Store, né? Pra vocês baixarem o jogo e pra baixarem também os arquivos, tá certo? Temos aqui três links, você vai ver aí que ou é das 115 ligas, ou é das 220 ligas, ou das 30 ligas, que você pode escolher aí, o vídeo vai ser o mesmo, beleza? Porque a gente não colocou todos os links, porque o YouTube barra, né? Quando ele vê muitos links assim no comentário ou principalmente na descrição, tá certo? E às vezes vocês acabam aí não recebendo a notificação por causa dessa barragem do YouTube, beleza? Então tá aqui os links, vocês vão escolher aí as ligas, deem bastante atenção aos temas, tá bom? Pra ver qual liga você quer escolher, e aqui vamos mostrar pra vocês como vocês podem estar baixando desde aqui, ó Clicando aí no primeiro link, por exemplo, pelo Mega, vocês vão clicar, vai aqui pra página, né, de anúncios A primeira vez aqui, ó, vocês bloqueiam, tá? Pode clicar ali em bloquear, aparecendo Vai esperar os cinco segundos aqui, vocês fecham a propaganda Vai aparecer outra página, essa página aqui, galera, vocês clicam em permitir, beleza? E vai tá abrindo aí então a página de download aqui pelo Mega, tá certo? Vou mostrar como vocês podem fazer isso agora pelo Mediafire, ó, vou voltar aqui Voltei aqui, ó, aqui tá o comentário fixado Site aqui do Mega, né, o link do Mega Vai aparecer a página, beleza? Vocês clicam aqui em bloquear, ó, bloque Se aparecer essa página, galera, vocês fecham Clicam em bloque ali Dá zoom aqui, ó, se aparecer assim Vocês fecham aqui, cliquem aqui para continuar Beleza? Tem que aparecer essa página aqui Com os cinco segundos ali, tá bom? Vocês vão clicar então ali no fechar propaganda Depois dos cinco segundos, ó Fechar propaganda Vai aparecer então essa página aqui Vocês podem clicar aí, ó Permitir ou bloquear, né, por três vezes, tá bom? Se aparecer essa página Vocês vão simplesmente clicar aí Pelo menos três a cinco vezes, tá bom? Até recarregar, ó, tá vendo? Recarregou, então tá aqui o link Para vocês fazerem aí o download Dos 115 ligas ou dos 220 Ou das 30 ligas também, tá certo? Vou aqui fazer um download Se pedir permissão aí Você dá permissão, né, ó Pro Google fazer aí o download, certo? Vocês clicam em permitir, né, pra dar acesso Aqui, ó, tá falando que eu já tenho, né Eu já tinha feito o download Então eu não vou fazer, beleza, galera? Mas esse é o passo a passo aí Que vocês podem estar fazendo, tá bom? Não é difícil aí passar pelo encurtador A gente colocou mais pra ajudar aí No crescimento do canal, beleza? Vou voltar aqui então na página inicial Vocês vão ver que abriu alguns links aí Chato, ó, é que o Google tá mandando Então vocês podem fazer o seguinte Vocês vão clicar aí no seu Google Chrome Informações aqui E vai limpar aqui, ó, no armazenamento Limpar o cache do seu Google E limpar também o armazenamento, beleza? Vocês podem estar fazendo isso aí Que vai estar então limpando essas notificações Que o Google manda, beleza? Se você nunca fez isso, talvez vai dar uma travadinha aí, tá bom? Mas pode ter certeza que vai limpar essas notificações Que vocês receberam Feito isso, vocês baixando aí Instalando também o APK Editor, ó Vocês vão abrir ele E aqui na parte de selecionar No aplicativo, selecione no aplicativo Brassfoot aqui 2021 Edição completa e decodificar arquivos Agora vocês vão aqui em arquivos Vai abrir então aqui a pasta, ó, Assets Essa primeira pasta aqui, Assets E vocês vão apagar todas as PEC que tem aqui, galera Vai deixar somente essas três pastas Que são os nomes aí de jogadores juniores Que vêm com o tempo, beleza? Nome aqui e sobrenome Também aqui alguns jogadores que vêm com o nome, certo? Então, ó, vocês vão clicando aí do lado, ó Das PEC que tem aí de todas as seleções Todos os países, né? E vão excluir Depois clicando aqui na lixeirinha aqui embaixo, tá certo? Eu não vou fazer isso que eu já fiz, né? Tem que deixar somente esses três aqui Por que que a gente pede pra fazer isso? Pra não acontecer de ter times duplicados Sem escudos, tá bom? Por isso que a gente fala pra vocês, então Deixar somente esses três aí E clicar aqui depois, ó Em construir Lembrando que tem que ser esse APK aqui, galera Editor que tá aí na descrição, tá bom? O da Play Store não dá certo É bem limitado Então essa versão aqui Pro Vai ajudar vocês aí, então A fazer isso Depois disso vocês vão clicar em instalar Talvez aí vai dar um erro Na primeira instalação Então vocês vão clicar em desinstalar Ali mesmo, né? E instalar novamente, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês Vocês clicam em desinstalar Clica em OK Desinstalar Brassfoot Agora eu venho simplesmente aqui Instalar Instalar E vai aparecer então aqui concluído Beleza? Caso o seu não tenha dado certo aí antes Clica aqui em abrir Atualizar o prêmio Já vai aparecer aqui, ó Prêmio ativado Se você tiver ativado aí Pela Play Store, beleza? Se tiver feito pelo Look in Pet Outros programas É só fazer o passo a passo Aí pra ativar novamente, tá bom? Bom Feito isso, ó Agora tem o Brassfoot aqui novamente Eu vou abrir meu Brassfoot Clicando aqui, segurando Informações do App Aqui em armazenamento Eu vou fazer o mesmo que eu fiz lá no Google Chrome Eu vou limpar cache E limpar armazenamento Pra limpar aí todos os times Que tinham antes, né? Pra evitar de ter times duplicado Beleza? Voltei aqui Na hora que eu entro no jogo, ó Atualizar novamente o prêmio Já que eu limpei Armazenamento Prêmio atualizado No editor, ó Vocês vão ver que não tem nenhum time Beleza? Porque a gente apagou a PEC lá A memória interna do jogo E aqui na terceira opção A pasta amarela Vocês vão ver aqui também Que não tem nenhum time, ó Quando a gente copia times do jogo Para a memória de celular Não tem Mas façam esse procedimento Pra criar a pasta lá do jogo Essa pasta aqui, ó Com o .brasfoot V2021 Files Android Teams Beleza? Façam esse procedimento Fazendo isso, ó Vou sair aqui do jogo Vou agora lá no Z-Arquive No download aqui Onde o meu download costuma ir, né? Você vai aí onde o seu costuma ir Aqui tá, então, as 115 ligas Extrair aqui Vai extrair bem rapidinho, beleza? O Z-Arquive é um extrator excelente Pra arquivos em RAR E outros arquivos aí, tá bom? Se você não tem o Z-Arquive O link tá aí na descrição Link direto, beleza? E se você tem aí Um arquivo RAR Ou outros arquivos Pode ser por ele também Beleza, galera? Então, ó Eu prefiro aqui o Z-Arquive É mais simples Bem rápido ali, ó Já começa a acelerar no finalzinho Tá certo? E vai aí, então Extrair as duas pastas Que a gente precisa, ó Escudos ali E também a pasta Teams Android Certo? Vou clicar aqui nos três pontinhos, ó Multisseleção Vou mostrar aqui de novo, ó Três pontinhos Multisseleção Seleciona escudos Teams Android Aperta aqui e segura Vou clicar em recortar Agora eu venho aqui em Download Onde tá Download E vem em Memória Interna Android Data Vou lá no Brasfoot 2021 Files E cola aqui dentro Junto com essas duas pastas, ó É bem rápido aí o processo de colagem Pode ver aí que já tá até terminando, beleza? Terminando aqui, então A gente vai fazer o último processo aí Pra atualizar o nosso Brasfoot Agora a gente abre aí o Brasfoot Aqui mesmo na parte de Editor, ó Você vem aí em Editor Na pasta amarela Copiar Teams do PC para o jogo Você clica aí em cima, né? Vai aparecer aqui embaixo a quantidade de times Ó, 6194 E agora copiar times do PC para o jogo Copiar escudos, né? Ali do PC para o jogo Vai aparecer então aqui o número de escudos Lembrando que a patch é de 115 ligas E a de 220 ligas Não colocamos todos os escudos Pra não ficar tão pesado, né? A de 30 ligas tá completa Mas se você quiser todos os escudos Tem aí também o link na descrição Pra vocês estarem baixando, beleza? Feito isso Vamos abrir aqui o jogo E vocês já vão ver aí Que está completo aí As 115 ligas, beleza? Atualizada Na data aí do vídeo, tá bom? Modificamos também as estrelas Níveis dos times, né? Conforme aí A gente já tava acostumado Na versão 2020, beleza galera? Vai ficar bem legal aí Com as mudanças que teve, né? A gente mostrou no vídeo anterior Vou selecionar apenas algumas ligas aqui, né? Que eu vejo como principal Só pra mostrar pra vocês aí Como ficou E os escudos também Dos times, né? Ficou bem legal aí Essa versão 2021 Que a gente aguardava Não veio com tudo que a gente queria, né? Mas tá bem legal aí Então a gente vai poder Estar usando bem, né? E também a versão 2020 Com a multiliga aí, né? Quem gostou da multiliga, beleza? Não tem aqui a liga de Tuvalu Tá bom? Vai iniciar aqui o jogo, ó A gente colocou fórmula por país Internacional Vamos mostrar aqui O futebol brasileiro Vou pegar aqui um time, ó Vamos pegar um time aleatório No Brasil Colocar o nome de treinador E vou iniciar o jogo É bem rapidinho, né? Porque no Brasileirão Tem aí o estadual Peguei o Tocantinópolis, galera Aqui Vou jogar o futebol lá Do Tocantinense, ó Estadual Vou mostrar aqui pra vocês Os escudos, ó Os times aí de quarta divisão Tudo com escudo, beleza? Brasileirão aqui, ó Vocês vão ver todos atualizados com escudo Tá ali o América Chapecoense Já subiu aí pra primeira divisão Com o Iabaio Juventude Olha que legal aqui ficou também Aqui não vai ficar tantas ligas, né? Porque aqui, ó Vai ter as divisões na lateral, ó Aqui tá a segunda divisão Terceira divisão E a quarta divisão Que vai premiar ainda aí Com quem for bem nos estaduais, né? Tem as outras ligas aí também, ó Na Alemanha Tem a primeira divisão Segunda Terceira aqui E quarta, ó Tem todos os times aí Escudo, hein? Muitas ligas aí com escudo Na Argentina Segunda, terceira e quarta Também Beleza? Se você quiser mais escudos aí O link tá na descrição também Pra você baixar Tem o escudo do Lille Que faltou aqui, hein, galera? A gente vai corrigir depois Tem aí também a segunda Terceira e a quarta divisão Na França Em Portugal Itália Inglaterra também, ó Inglaterra ali Bem disputado, né? Tem todos os escudos aí Os times Então ficou bem legal aí Pra vocês conferirem Nesse Brasfoot Editamos aqui também, ó O campo procura Vocês vão ver os jogadores estrelas aí Tá bom? Tops aí mundial Tem bastante jogador estrela Que vocês podem estar analisando No filtro aqui de times No Brasileirão mesmo Vocês vão ver aí as mudanças Muitos jogadores como estrela O Marinho mesmo aí do Santos Beleza? Tem outros também Que está como estrela Miranda aí Que voltou a jogar no São Paulo, viu? Tá bem atualizado aí Legal Pra vocês aí se divertirem Tá certo, galera? Espero que vocês gostem aí Se gostou Deixe seu like aí Se inscreve também Pra não perder outras atualizações A gente vai continuar atualizando A versão 2021 Beleza? Até vir aí também o PC A gente vai continuar também Atualizando ele Certo? Espero que vocês tenham gostado Um abraço E até o próximo vídeo Valeu! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau